E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de como fazer o Brawl Stars para de travar, certo? Como tirar o lag do Brawl Stars para que você consiga jogar tranquilamente aí no seu celular Android, beleza? Vamos estar utilizando agora pessoal o aplicativo humano, é muito top, velho. Cara, que aplicativo sensacional, vocês vão gostar, vamos estar utilizando aqui agora. Vou deixar o link dele para você baixar na descrição do vídeo, certo? Para que você não baixe o aplicativo errado e perca a oportunidade de utilizar esse aplicativo aqui, que é sensacional, certo? O aplicativo é esse aqui, vamos estar utilizando aqui agora, simples e fácil de você utilizar. Vamos fechar a propagandazinha aqui. O que você vai fazer aqui agora pessoal? Simples e fácil. Vai clicar aqui em Bust, aqui em cima, vamos para a primeira fase do impulsionamento do celular, certo? Aguardando aqui agora, a gente vai terminar aqui, esperar ele terminar, beleza? CPU Optimization, vou fechar aqui a propagandazinha. Otimizou aqui, primeira fase, certo? Agora vamos para o Turbo Booster, é mais uma fase de otimização aí do seu Android. Aguardando aqui, vamos aguardar ele terminar para que a gente possa estar impulsionando o jogo agora, certo? Ele vai finalizar aqui. Vou fechar aqui a propagandazinha. Terminou, já era. Agora você procura aqui o Brawl Stars, está aqui o Brawl Stars, em que é só você clicar em Bust, certo? Ele vai ser otimizado aqui agora, vai receber o impulso. E aí é só você jogar tranquilamente no seu celular Android, beleza? Não tem problema nenhum, o aplicativo é super top, como você pode estar vendo. Jogo otimizado, acelerado em 16%. Está aqui o botão de play para você clicar, abrir e jogar tranquilamente aí no seu celular, beleza, pessoal? Link do aplicativo para você baixar está na descrição do vídeo. É só baixar, utilizar e ser feliz. É nóis, até a próxima. Valeu! Valeu!